Olá meus queridos, então o seguinte, aqui nesse problema é um problema da página 44 do nosso livro de atividades, tá? O problema é 25. Então diz assim, acompanha aí no teu livro de atividades. Os gráficos abaixo representam as funções de receita RX e custo de um produto fabricado por uma empresa em que X é a quantidade produzida e vendida, qual o lucro obtido ao se produzir e vender 1350 unidades por mês. Então veja que é o seguinte, as 1350 unidades seria, quanto é que ele vai lucrar em cima disso, né? A gente tem que perceber, a gente tem que lembrar o seguinte, que a nossa função lucro, lucro de X, vai ser quem? Vai ser a nossa receita menos o nosso custo, tá bom? Então para a gente saber o lucro, nós temos que saber a função receita e a função custo, tudo bem? Como é que a gente sabe a função receita, pessoal? Vamos lá, aqui ó, então a nossa função receita, ela é algo do tipo assim ó, então a nossa função receita, é uma função do primeiro grau, então é algo do tipo AX mais B. Lembrando que, lembra lá, esse nosso A aqui, a taxa de variação? Então o que é a nossa taxa de variação? É o nosso ΔY sobre o nosso ΔX, certo? Então, e quem é esse B? B é por onde o teu gráfico, ele corta o eixo DY, tá bom? Então o nosso B é onde ele corta o gráfico no eixo DY, então RX, onde ele corta no eixo de Y? O azul, função azul, corta no zero, tá? Então o nosso B é zero, então a nossa função receita, R de X, esse cara é zero aqui ó, esse aqui é zero, então vai sobrar o nosso AX. Como é que eu acho o AX? Pela definição de taxa de variação, tá bom? Então vamos lá, quem é a nossa taxa de variação? Nosso ΔY, tá bom? Vou colocar aqui ó, quem é o nosso ΔY? É a variação, tá? Então aqui variou a receita, então de zero até 1500, então aqui é 1500. 1500. Sobre ΔX, quem é o nosso ΔX? Variou 1000, então aqui é 1000, aqui é 1500, né? Muito bem, então aqui dividiu esses três zeros, então sobrou lá o 15. Olha que legal, então 15, então isso implica dizer que a nossa função receita vai ser 15X, essa é a nossa função receita, tudo bem? E agora como é que eu acho a minha função custo? lembra de novo, é uma função do primeiro grau, nossa função custo é do tipo AX mais B, certo? Quem é o B? B é onde o gráfico corta o eixo DY, função custo é a função vermelha, ela tá cortando em 500. Então a minha função custo, então a minha função custo é a AX mais quanto? Mais 5000. Pronto, como é que eu acho o nosso A? Esse Azinho é o ΔY sobre o ΔX, que é a taxa de variação, certo? Na função vermelha, que é o custo, né? Então aqui, ó, eu tô pegando aqui esse ponto, então variou aqui de 5000 para 15.000, variou quanto, meus queridos? De 5000 para 15, variou 10, concorda? Então aqui 10.000, tá? Dividido por ΔX. Quem é ΔX? Então aqui variou de 0 até 1000. Então aqui 1000, tudo bem? Aí dá para cancelar as 3 zeros, com 3 zeros sobrou 10, né? Então aqui sobrou 10. Isso implica dizer que a minha função custo, nosso C de X, vai ficar 10X, tá? Mais 5000. Esta daqui é a nossa função custo. E como é a nossa função lucro? É RX menos esse cara aqui, tá? Então a nossa função lucro vai ser a nossa receita, que é 15X menos, no parêntese, né? Porque tem dois números aqui, ó, menos o custo, que é 10X mais 5000. Então o nosso lucro é igual a 15 menos 10, vai dar 5X menos 5000, tudo bem? Só que ele quer, lá no problema, está pedindo, qual lucro quando se produzir e vender 1350 unidades? Quem é o X? X é a unidade, é a quantidade, tá? Então aqui vai ficar L de L de 1350, então fica 5 vezes 1350 menos 5000, igual, isso aqui vai me dar 1750 reais. Esse que é o lucro quando ele vender 1350. Tudo bem, meus queridos? Muito obrigado e até a próxima!